Os processos que envolvem pagamento de pensão alimentícia entre os assuntos que mais ocupam os tribunais no Brasil. E a partir de agora, homens ou mulheres que não pagarem a pensão alimentícia dos filhos podem acabar com o nome na lista dos devedores do Serasa. Você sabia que, além de ficar sem crédito no comércio, quem está com o nome sujo pode sofrer inúmeros transtornos, como por exemplo, ser eliminado em uma seleção de emprego? Ah, eu não sabia. Não sabia, mas agora me precavei muito mais, né? É aquele velho ditado, a pessoa vale o que tem no bolso, né? Então se você tiver o nome limpo, você consegue comprar alguma coisa, entendeu? Consegue fazer um empréstimo, consegue fazer uma viagem. A pessoa que tem seu nome inserido no banco de dados, ele fica impossibilitado, primeiramente, de poder usufruir do crédito crediário dele, né? No comércio. A outra é a questão, se porventura ele estiver prestando concurso público e passar, ele fica impedido de assumir, porque tem seu nome no banco de dados. E a outra também é a impossibilidade de abrir conta bancária, de qualquer questões financeiras também, ele é impedido. Então, realmente, ele fica com a vida completamente travada. E o Superior Tribunal de Justiça resolveu pegar uma carona nessas dificuldades para tentar resolver um problema muito frequente em todo o país, o atraso no pagamento de pensões alimentícias. O tribunal decidiu que o pai ou a mãe que não depositar o que deve, pode ter o nome escrito no cadastro de devedores do SPC Serasa. Hoje, quem não paga a pensão pode ter os bens penhorados e até ser preso. Ao tomar essa decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que não há justificativa que impeça a adoção dessa medida. Nem mesmo o segredo de justiça que há nas ações sobre pensão alimentícia não pode ser colocado acima dos direitos da criança. Essa possibilidade está prevista também no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em 2016. Segundo dados do relatório Justiça em Números 2015, os processos que incluem pagamento de pensão alimentícia estão entre os assuntos que mais ocupam os tribunais no Brasil. Já um levantamento realizado pelo IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, em 14 estados e no DF, mostra que São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais lideram o ranking de prisões por falta de pagamentos de pensão alimentícia.